Oi, pessoal! Se eu tenho medo do meu filho ter autismo, é a pergunta que mais me fazem nos últimos tempos. Vamos falar sobre isso no vídeo de hoje. Pra quem não sabe, estamos esperando um filhotinho, tem um menininho aqui com quase oito meses de gestação. E as pessoas ficam, quando elas ficam sabendo que eu tô grávida, me perguntam Mas, Maíra, você só fala de autismo, você estuda autismo, você só pensa em autismo. E aí, como que é pensar em autismo com um filho seu? Você tem medo do seu filho ter autismo? É uma ansiedade que todas as grávidas devem ter. Como vai ser o meu bebê? Será que ele vai ter um desenvolvimento típico, um desenvolvimento atípico? É normal a gente se preocupar em como ele vai ser. E isso já, eu sinto assim, que na gestação foi até, eu achei até um pouco pesado, assim, todo mundo perguntando Você já fez o ultrassom morfológico? Ai, tá tudo bem com o bebê? Ai, tá tudo certinho, não tem nenhuma síndrome? Tem todos os dedinhos? Contou a perninha, os dedinhos? Até alguns próprios médicos, quando a gente vai fazer a consulta, falam Não, nós vamos fazer aqui o ultrassom morfológico e vai estar tudo bem. E se não tiver, tudo bem? E se ele tiver alguma coisa? Eu não tenho nenhum controle sobre isso, esse é o fato. Eu não tenho nenhum controle se vai ter alguma síndrome, se vai ter algum transtorno do espectro autista Ou se vai acontecer alguma outra intercorrência, que pode ser de causas naturais, ambientais, se vai acontecer alguma coisa com ele e vai trazer alguma consequência no desenvolvimento. Esse é o fato. Claro que eu tomo vários cuidados, eu tomei as vitaminas pré-natais conforme o médico me prescreveu, eu tomei o ácido fólico em formato de metilfolato, eu não tomo nem uma medicação sem falar com obstetra antes, Mas nós temos fatores de risco sim, que são ser menino, que aumenta as chances em 4 vezes em comparação a uma gravidez de menina. Nós temos idade paterna e materna já um pouco avançadas, então as pesquisas mostram que acima de 35 anos da mãe e que faz acima de 40 anos, apesar do Rodrigo estar beirando ali os 40 anos, mas isso já é mais um fator de risco. Nós temos fatores ambientais, poluição e realidade de transtornos identificados já diagnosticados na família, inclusive eu com diagnóstico fechado de déficit de atenção e hiperatividade. Rodrigo também tem com certeza, apesar de não ter esse diagnóstico fechado. Então a gente tem transtornos psiquiátricos na família, que tudo isso faz aumentar um pouco um grãozinho aí de probabilidade, mas nós não temos controle sobre isso. São múltiplos fatores, precisa para ter um desenvolvimento atípico, precisa uma conjuntura de vários fatores diferentes acontecerem para se desenvolver aí num autismo ou em outro transtorno. E nós não temos nenhum controle sobre isso, a gente faz o que a gente pode, mas também tem uma parte que é aceitar o que vier. E eu estou tendo filho para expandir a minha capacidade de amor. E eu vejo muitas famílias, acompanho o histórico de muitas crianças na clínica e fico amiga de várias famílias que têm filhos com autismo e vejo que depende muito da capacidade dessa família de amar e de encarar e de ter a flexibilidade e a resiliência de ter um filho com alterações no desenvolvimento. E que essas famílias podem ser muito felizes. Essas crianças podem trazer muitas alegrias. E eu vejo em muitos casos, inclusive, que a vida da família mudou para melhor. Que essa família tem uma outra percepção, uma outra sensibilidade. Que ter um filho com autismo traz um outro significado para a vida, traz um outro sentido. Que traz uma aprendizagem, traz realizações que ela não teria de outro jeito. Conta para a gente se isso aconteceu na casa de vocês. Deixa o seu relato aqui para que as pessoas possam, para a nossa família que está dentro desse canal, possa ler os depoimentos de vocês também e a gente conhecer um pouco mais da sua história. Contei a minha, conta a sua também. Um beijo, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.